Bom pessoal, fala aí, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Seguinte, no dia 18 de dezembro de 2020 aí, teremos, pelo Campeonato Brasileiro, teremos Havaí e Cruzeiro. Eu falo Havaí e Cruzeiro porque o jogo é na casa do Havaí, lá em Florianópolis, ok? Bom, eu vou acreditar em 1x0 para o Cruzeiro, ok? Acredito que o Cruzeiro vença o Havaí, mesmo fora de casa. O Cruzeiro fora de casa vem jogando muito bem. Então o meu palpite é esse, o Havaí vai estar jogando em casa, o Cruzeiro vai estar jogando fora. Mas mesmo assim, eu acredito em 1 vitória do Cruzeiro por 1x0, suficiente para ganhar 3 pontos, ok? Valeu, até a próxima.